Trem bala, um dos grandes sucessos da TV Ceará. Fala, Mira. Bom, a primeira pergunta é... O Fortaleza-Ceará foi um jogo muito quente. Eu queria saber se eles lá têm uma noção que eu, pelo menos, tenho daqui, de que apesar do Fortaleza já ter dois vice-campeonatos brasileiros na época da Taça Brasil, o Ceará já ter um vice-campeonato de Copa do Brasil, esse é o melhor momento na história dos dois clubes em relação à projeção nacional. Se eles veem isso dessa forma também, que a gente vive o melhor momento na história, tanto do Fortaleza quanto do Ceará, e que os jogos entre eles acabam sendo muito quentes também por causa disso, porque refletem esse grande momento do futebol cearense. Se vocês acham que as duas equipes vivem o melhor momento na história, por isso que o Clássico fica tão quente, rivalidade tão forte. Sempre foi quente o Clássico-Fortaleza-Ceará, mas você falou bem. O futebol cearense vive o melhor momento em sua história, Fortaleza e Ceará. E sempre que os dois se enfrentam, aí realmente mexe com a cidade, como em todo clássico, em todo estado, mas aqui a rivalidade é ferrenha. Muita, muita rivalidade entre Fortaleza e Ceará. Agora, o momento é extraordinário. O melhor momento do futebol cearense no Campeonato Brasileiro. Agora, quem tá melhor, Fortaleza ou Ceará? Tá vendo como ele é frouxo? Você viu? Entendeu? Você faz uma pergunta, ele joga louco o telefone pra mim. Deu pra entender, Bi? Bi, deu pra entender, ele joga pra mim. Quem tá melhor hoje é o Fortaleza. Isso não significa que o Fortaleza vai ser campeão da Libertadores, não. Foi uma honra, rapaz. O Fortaleza! Calha a boca, cara! Por isso que eu fico arretado. Ó, outra coisa. Ele me chama de Zé do Cachão? O homem mau? Sim, sim. Mas quem enterra é ele. Ah, é? É, o Coveiro. É, o Coveiro? É. Maior clássico do Nordeste. É, é. Não, qual que é o maior clássico do Nordeste? É o nosso. É o nosso. Clássico do Rei. Clássico do Rei. Não, aí não tem briga, né? Nada. Aí todo mundo concorda. É o nosso clássico. Puxar a brasa pra nossa sardinha, né? O que é que eu vou dizer que é Bahia e Vitória? Não, é aqui. Eu vivo daqui, nós vivemos daqui. A rivalidade é salutar. Se ela é em Fortaleza, o público já é extraordinário. E olha, quando os dois estiverem afinados, lá pra abrir o início da Copa do Campeonato Brasileiro, os dois vão se enfrentar na terceira rodada. Menina é jogo, liberada, a capacidade total do Casterão é jogo pra 60 mil pessoas. Não tem a menor dúvida disso. É o clássico do Rei. Rivalidade, a cidade para, reispira o clássico. Tudo isso é ingrediente de um clássico. É, por exemplo, São Paulo e Palmeiras, Frafru, Bahia e Vitória, em todos os estados. Agora, isso não se concebe a palhaçada. O termo é palhaçada que tivemos ontem. E é porque o Apo foi frouxo. Foi frouxo. Que se ele quisesse colocar ordem na casa, tinha expulsado três de cada um dos que estavam jogando e participaram da briga. Aí, eu me lembro da falta, sabe de quê? Do VAR. Se estivesse o VAR lá, tinha ditado, olha, não só foi esses dois brigados, não. Kleber e Romarinho, não. Foi fulano, beltrano, citrano. O que seria justiça? Concorda? Fala, cara. Não, concordo, concordo. Eu não tô em cima do muro, não. E o pior que aconteceu, aconteceu hoje o Flamengo e Fluminense, né, hoje à tarde. O jogador, o Gustavo Henrique, deu muro no jogador do Fluminense, nem expulso foi, cartão amarelo. Agora, ele tá certo. Se tivesse o VAR e o árbitro foi frouxo e o quarto árbitro tava lá, viu tudinho. O assistente número um também acompanhou. Então, deveria ter colocado, pelo menos, quem começou a confusão, também pra rua. Além do Kleber, além do Romarinho. Homem maior, tá coçando a cabeça aí. É, na verdade, o futebol serenense tá numa ascensão extraordinária, certo? Ao ponto de dar uma dor de cotovelo, quer dizer, o futebol bom, gigante, cresceu, pra baiano nenhum botar defeito. É, eu quero, eu quero, quero briga. Olha, porque quando o pessoal sai de cima, né, Bi? Não, tudo bem, não, não tem problema, né, que eu falei, falei pra lá também, pra Bahia, falei também lá pra Pernambuco. Também o Pernambuco também tá devagar, cara, quem manda hoje? No futebol nordestino aqui, quem dá as questões aqui? Exatamente a dupla, Fortaleza e Ceará. Eu tô mentindo? Tô não, cara. Igual o baiano, igual o pernambucano. Passa adiante.